Oi, gente! Meu nome é Fernando e hoje eu vou falar pra vocês sobre o livro O Bebê de Rosemary, de Ira Levin. O Bebê de Rosemary foi publicado pela primeira vez em 1967. O livro começa com um casal recém-casado que está procurando um apartamento pra eles morarem. Eles já estão quase com o contrato assinado de um apartamentinho que não era exatamente o sonho deles, mas o sonho deles mesmo era morar no Bransford, que é um mega apartamento, é um mega prédio antigaço, tipo com gárgulas, sabe? Aquelas coisas... parece um castelo. E ali é um lugar muito sonhado e muito quisto pelas pessoas, principalmente com condição, porque lá é um lugar caríssimo de se morar. Pra quem conhece o Rio de Janeiro, São Paulo, digamos que seria morar numa cobertura da Praia de Ipanema, ou do Leblon, e em São Paulo, no Parque Ibirapuera. Mais ou menos assim. O Bransford fica em Nova York, no Central Park, ou seja, metro quadrado mais caro, se não me engano, do mundo. Eles estão quase firmando o contrato nesse outro apartamento, até uma hora que eles recebem uma ligação dizendo de uma vaga que está para ser preenchida no Bransford. É claro que eles vão correndo para essa vaga, vão fechar o contrato, vão assinar tudinho lá, vão alugar esse apartamento, que é o sonho dos dois. De que casal nós estamos falando? Sim, tá Rosemary, que é a do título, e também o Guy. O Guy, ele é um ator que está em início de carreira ainda, ele só fez poucos papéis na televisão, em filmes feitos para TV, que na época parece que ninguém assistia. E o sonho dele, na verdade, é fazer uma grandiosa peça de teatro. É até engraçado, né? Porque hoje em dia, acho que seria o contrário. Pelo menos aqui no Brasil, as pessoas sonham em aparecer na Globo, e quem faz teatro normalmente não é conhecido pelo grande público, e é apenas prestigiado mesmo pelos críticos e poucas pessoas que vão para o teatro. É uma tristeza, né gente? Porque teatro é uma coisa fantástica. Eu adoro teatro. A Rosemary já é aquela dona de casa dos anos 50, 60, né? Do sonho americano. Ela vive só para a família, para o marido, pretende ter filho. O sonho dela, na verdade, é ter um bebê, cuidar dele, viver para casa, aquelas coisas. Ela é brigada com a família dela, parecem que eles são muito religiosos, e a Rosemary é agnóstica. A gente não sabe se ela realmente é agnóstica por querer, ou se é meio que para afrontar a família, já que ela está brigada com eles. Enfim, isso não é muito explicado, não se fala muito do passado da Rosemary. Bom, chegando eles lá no apartamento, eles conhecem a família Kastewitz, que são um casal de idosos meio estranhos. A princípio, tanto o Guy quanto a Rosemary não se dão muito bem com eles. Até se dão, mas meio que na falsidade, eles só engolem o casal, na verdade. Porque quando eles chegam no apartamento, depois de alguma visita, eles caem na zoação com o casal. Eles desatam a falar mal deles, a falar das roupas ridículas, da maquiagem pesada que a senhora Kastewitz usa. Enfim, eles sempre falam do casal com um certo desprezo. Junto desse casal mora uma mulher jovem, mais ou menos da idade da Rosemary, e parece que eles adotaram essa menina pra eles. Logo mais, no livro, a gente vai saber, através de uma conversa dessa menina com a Rosemary, que ela era ligada com droga, morava na rua, e esse casal Kastewitz adotou ela pra morar com eles, sabe? Por uma questão de bondade e tal. Mas por enquanto, a gente pensa que é por bondade. Depois dessa conversa, essa mulher aparece morta, no meio da calçada, em frente ao prédio. E descobre-se que ela se jogou lá de cima do apartamento dos Kastewitz. Ninguém sabe por quê. Depois da morte da Terry, a família Kastewitz, principalmente a senhora Kastewitz, começou a se apegar muito à Rosemary. E com isso, o Guy também começou a frequentar muito a casa deles, e eles a frequentar a casa dos dois. Como a Rosemary não suportava o casal, ela muitas vezes não ia junto com ele, e o Guy ia sozinho pro apartamento do casal, pra algum jantar, ou pra algum almoço, ou qualquer coisa do tipo. E o Guy começou a ficar verdadeiramente encantado com o casal, principalmente com o senhor Kastewitz, que conhecia tanta gente famosa, incluída no universo artístico, teatro, cinema, e os papos rolavam à solta, né? Eles sempre tinham o que conversar. Um belo dia, a Rosemary e o Guy receberam mais uma vez os Kastewitz, a senhora Kastewitz, na verdade, trazendo um doce, um mousse, que tava com um gosto meio estranho. A Rosemary comeu, achou um gosto meio estranho, e depois jogou o resto fora. Nesse mesmo dia, um pouquinho mais tarde, ela começou a sentir tonturas, caiu meio que desmaiada, e teve um sonho muito estranho. Esse sonho, na verdade, era um pesadelo. Ela parecia que tava sendo estuprada, tinham várias pessoas em volta da cama onde ela tava, e tavam assistindo a esse estupro. Ela não conseguia reagir direito. Ela viu, acho que até o Papa, teve várias coisas bizarras nesse sonho. Quando ela acordou do sonho, ela se viu toda arranhada. E no sonho, de fato, ela, enquanto tava sendo estuprada, tinha sido arranhada. Aí ela perguntou pro Guy o que aconteceu. O Guy falou que, bom, na verdade, eu vi você ali, deitada, me deu uma vontade danada de fazer sexo com você. Como a gente já tava planejando isso, e você acabou adormecendo, eu fiz o serviço sozinho. Ela ficou possessa da vida, com toda razão, porque a gente sabe que, nessas horas, quando a gente tá dormindo e tal, qualquer coisa que a pessoa faça sexualmente, é um estupro. A Rosemary começou a sentir todos os sintomas de gravidez, foi no médico, e, de fato, tava grávida. Bem no início, a gravidez dela parecia ser normal, mas, com o tempo, ela começou a sentir muitas dores, uma espécie de cólica, e ela, claro, ficou com vontade de ir ao médico pra saber o que que era. Chegando lá, o médico falou que aquilo era super normal, que era assim mesmo, a gravidez, algumas mulheres talvez não sentissem isso, que ela poderia até conversar com várias pessoas que já engravidaram, ou que estavam grávidas, e que elas diriam que isso não era normal, que elas nunca sentiram aquilo, mas que era pra ela não se desesperar, porque cada gravidez era cada gravidez. Todos os dias, quase, a senhora Castavetes tava lá batendo na porta dela, entregando um suco, parece que meio esverdeado, pra ela tomar, dizendo que aquilo era ótimo pro bebê. O suco tinha um gosto horrível, e a Rosemary era obrigada a tomar aquele suco inteiro. Todo esse suco, todas essas vitaminas que a senhora Castavetes levava pra ela, pareciam que não adiantavam de nada, ou que ao contrário, estavam piorando. Porque a Rosemary, com o tempo, em vez de engordar com a gravidez, ela começou a definhar, ela começou a ficar cadavérica. Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, o Guy começou a subir muito rápido na carreira dele. Começou a fazer peças maiores, tinha um colega de trabalho dele que tava fazendo uma peça super importante, que de repente se viu cego de uma hora pra outra, e que o Guy foi chamado pra substituí-lo. Uma coisa bem estranha, bem bizarra isso aí. Lógico que com tudo isso que tava acontecendo, a Rosemary ficou totalmente cismada, encucada, e com toda razão, porque tava tudo muito estranho. As dores do que ela tava sentindo, a gravidez que em vez de ela estar engordando, ela tava emagrecendo, enfim. Nesse momento, a gente chega até a pensar que a Rosemary talvez esteja louca. E a gente só vai chegar à conclusão final, se ela tá louca ou não, só no final do livro, quando ela finalmente tem o bebê. Primeiramente, eu tinha assistido o filme O Bebê de Rosemary do Roman Polanski, e adorei esse filme. Aliás, até hoje, é um dos meus filmes de terror prediletos. Mas agora que eu li o livro, eu já realmente não sei se eu gosto mais do filme ou do livro. Os dois são muito iguais. O filme do Roman Polanski seguiu a risca tudo que tá escrito aqui. Parece que não falta absolutamente nada. Mas é claro, né, gente? Pra quem é viciado em livro, pra quem adora livro como eu e como provavelmente vocês também, sempre é bom ler o livro também. Então, eu recomendo demais a leitura do Bebê de Rosemary pra vocês. E depois assistam o filme. Ou pra quem também já assistiu o filme como eu primeiro, leia o livro também, porque vale a pena. Esse livro é genialmente escrito. Sem cometer spoilers, eu só vou dizer pra vocês que no final do livro, a atitude que ela tem, o que ela faz no final do livro, eu gostei muito. Eu realmente achei uma coisa linda. É um livro que dá medo? É. Até porque ele é um livro de terror. Mas é um livro também que mostra pra gente no final das contas o que é o amor materno. O que é capaz o amor materno. E no final das contas a gente acaba tendo uma outra impressão da Rosemary. Aquela Rosemary que se diz diagnóstica, que era brigada com a família. A gente tem impressão de uma Rosemary muito fraquinha, muito mirradinha, sem tanta personalidade, talvez, às vezes, porque sempre quer agradar muito o marido, agradar os outros. Acaba se anulando muitas vezes pra se mostrar uma pessoa agradável. Mas no final das contas a gente vê como a Rosemary é uma personagem forte e com muita personalidade, porque a escolha que ela faz no final e a promessa que ela faz também no final, pra quem leu o livro sabe o que eu tô dizendo, é incrível. Eu acho que não é toda pessoa que é capaz disso, que é capaz de aceitar certas coisas aqui e dizer, não, eu vou aceitar, mas eu também posso mudá-las, eu posso fazer de tudo pra moldar essa coisa. Depois de vocês lerem, comenta aqui embaixo, fala pra mim o que vocês acharam, se vocês concordam comigo. Bom, gente, é isso. Bebê de Rosemary, 100%, 5 estrelas. E se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, sigam nas redes sociais que estão aqui embaixo, sigam mesmo, porque o meu Facebook, a página do Letras e Curtidas tá tão pobrezinha, gente, dá uma forcinha lá, por favor. Vou lá, tá? E no Instagram também, eu tô sempre atualizando, principalmente o Instagram, com os novos vídeos, lá vocês vão poder conferir. E também, de vez em quando, quando me der na telha, eu faço uma live comentando alguma coisa, pra gente conversar, uma coisa bem informal mesmo, gente. Se inscrevam lá, pra gente poder sempre estar conversando, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.